São os pretos que mais morrem, correm, sangram e levam chibatadas. Preto! Que estão notando cada vez mais essas alas no país que tem a terceira maior população carcerária. Somos nós as principais vítimas de bala perdida, por isso estamos descalços, com cabelo polto sem camisa. Brasil, Rio, 2017, a polícia que mais mata é enterrada de dois em dois de um cemitério. É pobre matando o pobre, preto matando o preto, a falta de empatia tá tão grande que o povo entrou em desespero. Alguns se corromperam e não respeitam nossos mortos, o angústia bateu no peito. Isso sempre é fácil ser tão forte. Alemãozão na norte, favela de lá só cria. Antigamente na minha infância, eu lavo o muro da vizinha, saia correndo por várias vias e andava por uns becos que nem sabia. Mas hoje, sou a susgrição da tia Patrícia. Para de brincar de pico-esconde, sai da rua, menina. Eu sou Martina, minha mãe mandava umas rimas, mas ainda sonho em ser a primeira universitária da minha família. Ando na contramão junto com vários favelados, resistindo e insistindo. Existimos através da arte. E coisa sempre a chapa esquenta, o choque de realidade só aumenta, levadura enquadrada, chicotada. S.S. Jacarezinho, faz 11 dias que os tiros lá não param. Antes de encerrar, vou lançar algumas provocações e deixar no ar. Quantos pretos já te deram aula? Quantos são mortos todos os dias? De quantos você já escondeu o celular porque achou que ele ia te assaltar? Quantos você já viu passar no vestibular? 26% dos pretos estudando as universidades. Os homens nem tem essa parte. 63 pretos são assassinados por dia no Brasil. Se ainda tem dúvidas que o Holocausto não tá acontecendo aqui, desigualdade, crueldade e machismo, sem prazer nenhum, apresento a vocês alguns elementos do racismo.